Quem te conhece, jamais te esquece, feita pra amar. Quem vem e volta, já se encantou, se apaixonou e quer ficar. Estamos concluindo o nosso primeiro ano de gestão. Um período marcado por muitos desafios. Desafios de arrumar a casa. Com o seu apoio, estamos superando todos os obstáculos que fizeram Salvara parar no tempo. Um tempo de atraso. Com a sua confiança, estamos ajeitando Salvara. E aos poucos, vamos fazendo nossa cidade ficar do jeitinho que ela merece. Nunca se fez tanto por nossa cidade e em tão pouco tempo. Pode comparar. Na educação, com reforma das escolas, melhorias da merenda escolar, da grade curricular, com livros didáticos e o fardamento que foi distribuído gratuitamente. Na infraestrutura, melhorias nas ruas, iluminação pública e com a reforma de nossas praças. Ah, no esporte, uma revolução. Agora sim, temos um estádio. Digno das competições. Do jeito que nossa gente merece. Para a alegria da galera. Nossa cultura ainda mais valorizada, ganhando destaque no mundo inteiro. Resgate da memória com carnaval cultural, com festa de reis, de São Domingos, de todos os santos e de toda a fé. Salvara deu um passo gigante no turismo. Agora estamos no mapa do roteiro turístico da Bahia. E está vindo muito mais por aí, porque nossa terra é abençoada pela natureza. No social, estamos fazendo o que ninguém jamais fez. Cuidar de nossa gente como ela precisa e merece. Criamos o PIS, Programa de Inclusão Social de Salvara, que vai ajudar na renda de muitas famílias. Estamos atendendo a quem mais precisa. Valorizamos o trabalho de auxílio às mulheres, impulsionamos a atenção às crianças e aos idosos. Mas foi na qualificação profissional que fizemos ainda mais bonito. São mais de 600 jovens preparados para o mercado de trabalho. E este número vai crescer. Contra o tempo, vencemos o desafio de cuidar bem da saúde de nossa gente. Reformamos, humanizamos e capacitamos nosso hospital, que estava condenado pela má administração da gestão passada. A Secretaria de Saúde virou referência e, por isso, deu destaque em todo o país. Eu queria dizer toda a minha alegria de estar aqui ao lado de toda a gente boa, anunciando tanta coisa importante para salvá-la. Queria cumprimentar o prefeito dessa terra, Capitão Joelso, e me parabenizar. Me parabenizar pelo trabalho feito neste seu primeiro ano, que é sempre o ano mais difícil. Deus queira, Deus abençoe. Que os outros três sejam melhores ainda. E o primeiro ano sempre é o ano mais duro. É o ano de chegar, de arrumar a casa. Mesmo assim, você já no primeiro ano fez uma obra que eu considero da maior importância, que foi a reabertura do hospital aqui de Salvara, que eu acho que é uma verdade. Até porque não tem nada mais importante para uma família do que a saúde dos seus. Vamos seguir em frente com a ajuda de todos vocês, do governo do Estado e do governo federal. Nossa cidade vai continuar crescendo cada vez mais e mais. É assim que se trabalha. Com respeito ao dinheiro público. E garantindo dignidade para as famílias. Boa noite, meus guerreiros e minhas guerreiras. Quero desejar a todos vocês um feliz Natal e um próspero ano novo. Dizer que realmente foi um ano de muita dificuldade, mas também um ano de muita conquista. E que o ano de 2014, nós vamos escolher tudo aquilo que foi plantado. Quero aqui renovar e agradecer a todos aqueles que colaboraram diretamente e indiretamente para o sucesso dessa nossa administração. Muito obrigado. Comunidade Salvarense, quero aqui, em meu nome e na minha família, desejar a todos um feliz Natal, um próspero ano novo. Renovar os votos de parceria que em 2014 tenha absoluta certeza que vai ser melhor que em 2013. 2013, como disse o nosso prefeito, plantamos. Em 2014, vamos colher os frutos que plantamos em 2013. E tenha a certeza de uma coisa. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo salvarense. Desejo mais uma vez que 2014 seja repleto de sucesso, saúde e paz para todos. Um abraço. Mais saúde, mais respeito, melhor educação, mais desenvolvimento humano, econômico e social, mais cultura, nossas riquezas e belezas sempre em destaque. Esta é a nova salvara, construindo um futuro melhor para todos. Autorizando também o centro de abastecimento de Salvarense, a iluminação que já está começando. E estamos entregando aquele amarelinho ali, aquele ônibus escolar. Nós vamos começar a estudar a implantação da rota alternativa Salvarense, Cabo Sul, com Jesus dos Pobres. Desejo mais um futuro melhor para todos. Desejo mais um futuro melhor para todos.